Érico, professor, qual a sua opinião sobre a intenção da compra da International Paper pela Suzano? Tem interesse na operação se abrir, mas preço, gratidão sempre. Então, eu prefiro a lógica, a Suzano tem um direcionamento diferente, claramente diferente da Klabin há bastante tempo, certo? No sentido de que a Klabin cada vez mais se direciona para a parte da operação que tem valor agregado, e eu não estou dizendo isso como algo positivo ou negativo, mas é uma escolha, certo? A Suzano muito mais na parte da comodicelulose e a Klabin muito mais indo para a parte do valor agregado. Não à toa, o projeto com uma a dois, com duas máquinas, uma para a crash liner, a outra para o cartão e por aí vai, certo? Então, assim, eu tenho preferência pelo movimento no direcionamento lógico da operação estrutural, estratégico da operação, de o quê? Substituição de plástico de uso único por biodegradáveis. E essa é a parte que eu acho que, obviamente, a Suzano deve se aproveitar também, porque ela faz a matéria-prima, mas eu acho que se aproveita muito mais quem está desenvolvendo a tecnologia do papel, quem está vendendo papel cartão, embalagem, por aí vai, que é o caso da Klabin. Então, esse é o ponto que me afasta da Suzano. A questão de direcionamento estratégico que eu não vejo como mais alinhado. Dado isso, com relação à Suzano comprar International Paper, é um direcionamento ali para eles de expansão agressiva da operação. Eu não sei muito bem como é que está o mix ali de International Paper no que tange mix dos produtos que ela vende. Eu acho que, assim, eu não sei como é que foi feito o cálculo ali matemático da compra, 15 bilhões de dólares não é qualquer coisa. Eles estão pensando em aumentar o valor. Então, assim, eu não sei muito bem como é que encaixa esse tipo de coisa. Tem operação que você consegue ver, por exemplo, Notre Dame, a Pivida comprando a Notre Dame, é aquela vibe de boia, certo? Ela engoliu a outra operação, a outra operação era gigantesca e demora um tempo para digerir, mas você consegue ver um direcionamento de digestão daquele negócio. Quando você pensa 15 bilhões de dólares, por mais que tenha capacidade de gerar caixa, eu não sei, assim, você joga para um longo prazo uma dependência de condições macroeconômicas que eu acho talvez um pouco pesado, assim. Não sei, eu acho que talvez tivesse sido o movimento que eu vejo como muito mais sagaz nesse tipo de situação seria a fusão através de troca de ações, certo? Para não pesar em nenhum dos lados. Quando eu tento outright, quando eu tento numa porrada só comprar outra operação como um todo, eu estou levantando ali um capital com o mercado que, olha, afeta agressivamente o futuro daquela operação, certo? Então, assim, eu não sei, assim, teria que avaliar a fundo, tá? Mas me parece, ainda é muito preliminar, não tem nem os dados ali, teria que ter pelo menos um proforma de como é que vai ficar, mas me parece um movimento de alavancagem, assim, é possível que quando a gente olha os números ali, a gente veja um passo maior que a perna. Não tenho como falar, porque não tem dado ainda, tá? E eu não vou atrás do RI, da International Paper, para ver. Talvez, se tiver análise, até dê uma olhada. Mas, assim, eu não fiz isso ainda, então não tem ali um comparativo. Mas me parece um movimento ali que pode vir a gerar um problema para a operação como um todo. Eu, na minha cabeça, vejo movimento mais próximo do que foi feito, o movimento ali, estilo Cobase e Pets, muito mais inteligente nesse tipo de operação, especialmente com esse tamanho todo, do que esse movimento que eles estão tentando fazer de compra no cash pela operação, tá? Eu acho que uma fusão seria muito mais racional, muito menos incômodo para a coisa como um todo. Eu não sei, assim, me parece um movimento meio estranho, sabe? Me parece alguém querendo provar alguma coisa. Mas volta a reforçar, falta dado, falta informação, tá? Essa é a primeira impressão que eu tenho, tá?